Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos lá mano, eu vou, olha, eu vou ficar, eu gosto de ficar nesse lugar aqui, não é um lugar muito bom, mas eu gosto. E aí, e aí, e aí, cadê? Nada, nada. Nada, mano. Ó, ali tem, vai, ó. Tá meio longe, né? Vai, 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 busca, vai, busca. É na descida, não é possível. É na descida, busca. Ih, rapaz, tá louco. Ih, vai, o cara pegou, véi, olha que bosta. Pegou? Pegou não, ó. Pegou o que ele pegou ali? Nem deu pra ver. Ali tem, ó. Tem duas ali, eu acho que tem uma pra cá. Vamos ver, vamos ver, vai, 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 vai. Ai meu Deus do céu, uma bomba de um bobo, cara. Pegue esse bobo e logo, vai, 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 vai. Não, não, não Ixi, rapaz Bomba Os caras correu Eu não vou correr atrás Que é um saco correr atrás desses caras aí Usinei pra aquele ali, não funcionou É tudo nível baixo, né Eu ganhar de um nível 3 Pra ganhar um carro nível 4 Não compensa não Uma galera pra cá, né Uma galera aqui Nossa Ele não quis desafiar Ih, rapaz Mas você tá devagar mesmo Tu tá devagar mesmo Dava pra ter desafiado ali, hein Esperar a arena fechar Pra mim pegar Ih, vai demorar demais pra essa arena fechar, velho Vamos ver se eu não vou achar alguém aí pra desafiar Vai demorar demais Agora a fusca Vou por aqui, ó Vou colocar a arma aqui Até essa arena fechar aí, pelo amor de Deus Ah, não Ah, essa época do... É primavera, né O fusca bateu lá O fusca bateu lá também Primavera é chatinho, cara Porque tem muita árvore Em 400 metros Curva à direita Você não consegue ver nada Aquele carinha ali De novo Vamos lá pegar um nível 4, né Deve ser o Audi S1, né Quer ver eu bater na pedra? Ó, tem uma... Tem duas fumaças aqui, né É o quê? Nem vou pegar esse aqui, né Vai, sai, 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 sai Eric Sai, cara Eu não quero Cancela Cancela, força Meu pai do céu, velho Tem bar... Olha isso, gente Caraca, velho Que que é isso, mano Oh E agora, cara Mas e agora? Eu vou ficar com essa... Espera aí Quer dizer que ninguém consegue me desafiar Não Essa aqui eu vou ver Deixa eu ver Tem um cara ali, ó Sai, Paganots Oxi Eu não perdi, velho Oxi Olha lá, ó Ó o cara com medo de mim, velho Com o Audi RS7 Tá com medo de mim com o Audi RS7 Ó, eu paguei Eita Que vergonha, meu filho Nossa, velho Mas o que é isso aqui agora, velho Não vou, cara Nível 6 ali, velho Quer ver eu pegar o Peugeot Bomba? Não pega Não pega E agora? Vamos lá Me desafia aí Olha lá O cara tentou me desafiar Não conseguiu Não conseguiu Ah, essa aqui vai ser engraçada Eu quero ver o que vai dar isso aqui, velho Vamos atrás dos caras Vamos atrás dos caras Essa aqui vai ser comédia, viu Não, eu pire no tanque Os caras cagando Menino, essa aqui é nova, viu Essa aqui é nova Se brincar Nem a Nem aquele negócio ali Consegue me matar Se brincar, hein O bug mais esquisito Que eu já vi É Vou ter que mandar pro Mike Brown, né Vamos lá Tá mandando subir a montanha Mano, já tá mandando subir lá Caraca, já tá fechando Vamos lá Já tá fechando já, velho Roda a roda com 20 pessoas Essa aqui é nova Ah, não dá pra ganhar com esse carro aqui não, Cardoso Com esse carro aqui não ganha não Agora se tivesse bugado com nível 6, nível 7, né Esse carro aqui não ganha não Eu quero até testar pra ver se eu morro Ah, vamos lá Só a beladeira Só a beladeira Caraca, velho Parece que eu vi o Nick falando que eles iam arrumar isso aqui, mano Olha o cara me esperando ali, ó Ah, vai espiar pra ver o que que é Vai espiar Não vai dar não Sai daí, menino Não, não vai dar não Ele deve estar indignado, né Ele deve estar indignado Que grama é essa que eu não consigo desafiar esse cara Olha lá Ele deve estar indignado, cara Não, você não vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não Deixa eu ver aqui como é que tá aqui Hum Vai demorar ainda Que bug bizarro, cara Ah, é desse lado aqui que é bugado, né, cara O Runiga vai ganhar, ó Ah, o Runiga ganhou, ó O Runiga ganhou Ele ganhou porque aqui é bugado, ó O que não tá bugado nesse eliminador, né Olha lá, ele pegou o Funko Bora, Funko Desafia aí Quer ver? Ele vai desafiar outro cara ali Quer ver? Olha lá, cara Ele deve estar, rapaz Que... Que... What the hell What the hell Desse tal de Mooka aí Olha, desafiou Vai perder, vai perder, olha lá Ele vai perder Ah, ele vai perder Coitado Deixa eu ver Vai perder, não perdeu? Perdeu, cara O maluco lá ganhou o Funko, velho Puts, Drilla Cadê? Olha lá, ganhou o Funko, ó Nooo Ficou viajando no meu carro Podia ter como trocar o carro aqui, né Olha lá, olha lá Vai ganhar de novo Vai ganhar daquele ali, ó Olha lá, ó Vai ganhar O outro ali se ferrou, ó Tá bugado Tá bugado Sempre vai acabar ali, ó E esse Funko, ele sabe Sem vergonha Ele sabe, né? Deixa eu ver aqui Qual o melhor lugar pra descer aqui, né? Eu vou perder mesmo? Acho que esse lado aqui, ó Deixa eu ver Pera aí Pera aí, eu acho que o melhor lado é aqui, ó Eu acho que vai fechar lá pro outro lado, né? Do bichinho lá Ué, aqui, velho Ué, aqui Deixa eu ver Hum Acho que é aqui, ó Eu acho que é pra cá, não é? É pra cá Eu acho que é pra cá, velho Será que é pra cá? Tentar capotar o carro? Será que é pra cá, velho? Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! É pra cá Ah, não, cara Olha aí Quando for seguro Dê meia volta e retorne Ah, velho Parece que tem um ímã Por meio da árvore Ah, já tem um cara lá Top 2, hein, pai? Não vai dar, não Ih, eu tenho que tomar cuidado aqui, velho Quando for seguro Dê meia volta e retorne Se eu ganhar isso aqui Com esse carro bugado Vai ser épico Recapulando a roda Vai ser épico Aí é... Foi overclock pura Aí foi overclock... Mano Com proverclock Mais concentração Mais foco E força bugando Pra você For seguro Dê meia volta e retorne Eu não acredito Que eu ganhei com o carro Qual é o nível 3? Horizon Uma salva de palmas Ao Eliminador Ainda parou na garagem Pra tirar uma onda, né? Per Reagan E pra o lado Sao Vamos lá Rio E A CIDADE NO BRASIL